Aí estamos nesse momento, eu e o Urubu Rei, aqui no Cristo da Prata, esse momento de ano, pela primeira vez, um arco-íris completo, ó. Acompanha. Você acha que é qualquer um que vê? Qualquer um que vê? Qualquer um que vê? Vou ver de novo. Você não sabe não, aonde eu vou. Tá de brincadeira! Eu também, liberto a todas as cores, eu também, liberto estou, só no céu, aqui vou eu. Será que você ainda não me esqueceu? Não, 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 não. Na estrada, aqui estou. Não, 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 não. Você não sabe aonde eu vou. De manhãzinha eu sigo sonhando